Onde está a minha felicidade? Onde será que se esconde? Onde está a sua felicidade? Onde será que se esconde? Onde está a minha felicidade? Onde será que se esconde? Onde está a minha felicidade? Onde será que se esconde? Onde está a minha felicidade? Onde será que se esconde? Onde está a minha felicidade? Onde será que se esconde? Onde está a minha felicidade? Onde será que se esconde? Onde está a minha felicidade? Onde será que se esconde? 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 Obrigado.